Ele é real, Ele é o Deus Todo-Poderoso Meu Deus nunca falhou Seu amor Ele provou Você vai ver Ele em todo poder Tenha coragem pra confiar Meu Deus não se atrasará Você vai ver Ele em todo poder Perdoa o pecador Restora o que o diabo levou Padua o todo o meu resgate E cada dia vem o seu milagre Meu Deus nunca falhou Seu amor Ele provou Você vai ver Ele em todo poder Tenha coragem pra confiar Meu Deus não se atrasará Você vai ver Ele em todo poder Perdoa Perdoa o pecador Restora o que o diabo levou Padua o todo meu resgate Em cada dia eu vivo Em cada dia eu vivo seus milagres Eu tenho sonhos grandes demais Meu Deus nos torna real Você vai ver Ele em todo poder Você vai ver Ele em todo poder Você vai ver Ele em todo poder É real É real É real É real Pela fé vejo além do que é carnal É real 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 Tem todo o poder